Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal. Gente, o tema da dinâmica de hoje tem a ver com medo. E aquilo que a gente vai precisar de colocar nos participantes é medo. Pois é, a gente vai ter que ser bastante dramático na dinâmica de hoje. Porque os participantes tem que se sentir meio assim... Hum... Será que eu faço? Será que eu não? Será que eu escolho? Será que eu não? E tudo isso vai depender de nós, que vai ser um anfitrião da dinâmica. Entendeu? Se não, pera aí que você já vai entender. Gente, a dinâmica vai ser o seguinte. Olha, você vai precisar de quê? De uma caixinha. Sabe, pode ser uma caixinha pequena, assim. No R$3,99 encontra isso? Eu não sei. Mas, tipo, no chinês, aqui em Portugal. Porque eu não sei, eu não moro no Brasil. Mas aqui no chinês a gente encontra uma caixinha dessa. Sabe? Algo super simples e normal. E o que você vai precisar também... É de uma coisa muito aleatória pra colocar dentro da caixa. Por exemplo, eu, pra vocês terem ideia, eu coloquei o quê? Um arroz no pacotinho. Se bem que não foi uma escolha muito boa, porque o fundo aqui, né, é bem branco. Mas, enfim. Eu coloquei, escolhi colocar arroz no pacote pra colocar dentro da caixa. Por quê? Porque tem que ser uma coisa muito aleatória pra dar aquele baque nas pessoas. Percebe? Porque vai ser assim. Você vai falar com ele. Gente, quem que já brincou daquela brincadeira batata quente? Não é em que um objeto tinha que passar na mão de cada pessoa. E na pessoa em que falasse que fosse batata quente, 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 queimou. Aquela pessoa aí diz, sabe o quê? Queimada. E vai ser praticamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou colocar na mu, aqui no telefone, uma música. E aí vai ficar rodando entre vocês. Vai ficar rodando entre vocês. Até que, de repente, eu vou parar a música. Eu vou parar a música. E aí a pessoa em que ficou com a caixa é assim. Amém? Porque você vai ter a oportunidade de quê? Ou você abre. Você vai ter a escolha. Que vai ser ou você abre a caixa. E aquilo que você pegar na caixa, você vai ter que fazer. Tá? Aquilo que você pegar na caixa, você tem que fazer. Não tem como você, tipo, Ai, eu não quero fazer. Não, não tem como. Eu não quero fazer e eu não vou fazer. Não tem como. Você pegou, você vai fazer. Tá? Mas você tem a escolha também de não abrir a caixa. De não fazer aquilo que tá na caixa. Mas, seja inteligente. Se você escolher não abrir a caixa, você vai ter que fazer algo pior do que tá na caixa. Então você escolhe. Ou você abre a caixa, tá? E faz aquilo que a caixa manda você fazer. Ou você não, você fica, ou você escolhe. Se você não abrir, você vai fazer algo pior. Você escolhe isso. Tenha isso na sua consciência. Depois não tem ideia de, Ai, eu não quero fazer, não vou fazer. Não tem disso. Líder, coloca muito terror em cima dele. Você fala, não, gente. É assim, se não abrir a caixa, vai ser pesado. Porque não é fácil, não. Também aquilo que tá na caixa não é fácil, né? Então, vocês escolhem que vocês se sentirem mais confiança. Coloca muito tempo, muito, muito, muito medo, sabe? Pronto, vamos supor que eles escolheram não abrir a caixa. E se eles são uma pessoa, mas também você que vai estar controlando a música, presta atenção quando você for clicar ou pausa. Tipo, presta atenção na pessoa em que vai parar. Não coloca, não permita que aquela pessoa corajosa da célula pare nela. Porque, claro que se parar nela, ela vai escolher o mais difícil. Porque em toda célula tem o corajoso. O corajoso, o aporajoso. E a pessoa, obviamente, vai escolher abrir a caixa. E se ela também escolher não abrir a caixa, você inventa uma coisa tipo, sei lá, faz 20 flexões. Não, 40 flexões. 40 flexões, mas 20 colichinelos aqui na nossa frente. E ele tem que fazer. Mas, pronto, abriu a caixa. Na hora que ela abrir a caixa, ela vai pensar o quê? Eu não acredito. É um pacote de arroz. Ou seja, você vai chegar nela e vai fazer. E vai falar. Você vai ter que fazer um arroz pra gente na célula? Não, né, gente? Claro que isso daqui é só mesmo pra poder quebrar o gelo. Depois falar com ela, olha, você ficou com medo? Seja sincera. Seja sincera conosco. Eu sei que você ficou com medo, não é? Porque você não sabia aquilo que podia vir. O que podia estar dentro daquela caixa. Não é mesmo? Olha, mas, gente. É assim, a gente tem que lembrar até mesmo das coisas de Deus nesses momentos. Não é mesmo? A gente tem que lembrar dessas coisas nesse momento, né, gente? Porque Deus é a nossa vida. E em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que lembrar. Bebe, não é? E olha, aquilo que tá escrito em Isaías 41. Desce. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Então, gente, quando a gente estiver passando por aqueles momentos complicados da nossa vida, não é? Na qual o medo bate várias vezes. Na qual a gente tem medo, sabe? De tomar a frente, de escolher algo, sabe? Às vezes a gente escolhe uma coisa menor do que aquilo... Do que aquela coisa grande que Deus tinha sonhado com a gente por causa do medo. Às vezes Deus quer entregar um banquete pra nós, mas nós escolhemos o pão. Às vezes nós escolhemos um pão. Gente, nós temos que ser mente aberta e não temos medo das coisas, porque Deus, ele é conosco. Amém? Então, em todos os momentos da nossa vida, com que a gente deve se lembrar dessa palavra. E não ter medo daquilo que está por vir. Não é mesmo? Porque às vezes não tem como a gente escolher pra que lado a gente quer ir. Entendeu, gente? Glória a Deus e aleluia. Amém? Então, amém. Gente, essa foi a dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com a galera aí, entendeu? Nessa igreja. Manda esse vídeo aí. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. E valeu, Bíblia Crente. Uh!